E nós temos nessa edição de número 70 um personagem muito bacana. Ele estará nos Jogos do Rio daqui a pouquinho em agosto. É o Kleber Ramos da Silva que a nossa equipe de reportagem conversou pouco antes da largada. Vamos ver o que o Kleber disse logo antes da largada da 70ª edição da prova ciclística 9 de julho. E agora para a prova 9 de julho. O BIC surge como uma das principais equipes para brigar pelo título da prova. Como vocês se prepararam e qual é a expectativa da equipe para a prova 9 de julho? Olha, 9 de julho é uma grande prova, uma das mais antigas do país. A BIC está com estratégia de trazer a corrida para o sprint. Porque é uma corrida plana e a gente tem bons sprinters como Francisco Chamorro, como Roberto Pinheiro, que é um dos favoritos nessa corrida. e espero fazer um bom trabalho para ele chegar com uma vitória aqui, né? A gente está 100% e vamos tentar trazer para a chegada. Kleber, como é que se insere a norma que jura na sua preparação para a Olimpíada? Olha, agora cada corrida vai ser muito importante para a questão de ritmo, né? A 9 de julho vai ser uma corrida agora com 100 quilômetros, vai ser uma corrida rápida, plana e espero pegar ritmo para dar continuidade à preparação para os Jogos Olímpicos. No futebol, o jogador costuma se poupar antes de grandes eventos, não é o caso do ciclista? O ciclismo, acho que quanto mais está correndo, mais ritmo você pega, né? A gente vem num treino muito forte, de 5, 6, 7 horas de treino. E vai ser bom estar correndo hoje para ver como estão as pernas, né? Isso aí vai ser muito importante na corrida de hoje. Vem para a cruzaria de chegada!